A nossa cooperativa hoje saltou em mais de dois dígitos em relação à nossa participação de mercado, o nosso faturamento, em função dessas práticas. Gestão orientada a dados é assunto recorrente no mundo dos negócios. Porém, quando vamos para o campo da prática, pode ser bastante desafiador mapear o que importa e aprimorar o que contribui para a redução de riscos e a gestão das oportunidades. A Coopertran, cooperativa de transporte que já tem presença em 17 estados, está orientada para uma gestão baseada em dados. E é aí que entrou o Avaliacop, uma solução do sistema OCB que possui cinco diagnósticos. Identidade cooperativa, governança e gestão, desempenho econômico-financeiro, ESG e negócios. Há dois anos e meio, a Coopertran faz parte do projeto. Ela aplica os diagnósticos de desempenho e o de governança e gestão. Desde então, bastante coisa já mudou. E quem vai falar com a gente sobre essa experiência é o Wesley Marcos do Carmo, que é presidente da Coopertran. Wesley, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Um bom dia. É um prazer estar aqui falando com você. Bom dia, Wesley. Wesley, conta para a gente o que motivou a cooperativa a fazer o diagnóstico de governança e gestão. Bom, a nossa gestão, ela assumiu há dois anos e meio e eu sempre fui muito inquieto em saber onde eu estava e onde eu queria chegar. O que eu tinha que fazer para alcançar, principalmente, os patamares das cooperativas de transporte que estão acima da Coopertran. Então, eu pude entender que se eu não tivesse os processos bem mapeados, eu não conseguiria. No primeiro momento, nós tentamos até buscar uma certificação da ISO, quando foi nos apresentado o programa do PDGC, que é a ferramenta ideal para as cooperativas praticarem e ter essa certificação de qualidade nos seus processos. Então, foi daí que nós mergulhamos de cabeça nesse programa. Já há dois anos e meio, nós estamos praticando realmente as ferramentas do PDGC e trazendo para nós os resultados que a gente esperava. A nossa cooperativa hoje saltou em mais de dois dígitos em relação à nossa participação de mercado, o nosso faturamento, em função dessas práticas. Com essas práticas do PDGC, a gente consegue demonstrar para o nosso cliente que nós temos processos bem definidos. Nós somos uma cooperativa transparente, nós passamos essa transparência para os nossos cooperados. É uma ferramenta excepcional que o sistema OCB disponibiliza para nós. E através das nossas OCEs, que no nosso caso é a Oceeng, além de disponibilizar, ela faz esse acompanhamento para a gente. Ela dá toda a assessoria para a gente realmente cumprir os passos que são exigidos no PDGC. E só para complementar, Wesley, vocês atuam num setor, num nicho que vocês têm grandes clientes, tem setor público também, onde essa transparência é bem importante. Além de importante, ela é exigida. Então, a gente tem que cumprir todas as metodologias que são disponibilizadas pelo PDGC. E a Copertrela também utiliza o sistema desempenho, né? Esse módulo do Avaliacop. Como que ele contribuiu também para o modelo de negócio de vocês? Como você bem disse, nós temos grandes clientes, nossos maiores clientes são entes públicos, governo federal em primeiro lugar e governos municipais. E a gente acompanhar esses índices é uma obrigação nossa, até mesmo a participar das licitações. Então, a Osseng, ela disponibiliza para a gente, através da GEDEM, que é a Gerência de Desenvolvimento e Monitoramento de Cooperativas, um acompanhamento sistemático da variação desses níveis. Então, hoje a gente controla nossos níveis de endividamento, nossos índices que são exigidos contratualmente nos editais de licitação. Então, para nós dois é muito importante a gente ter conhecimento das informações que esses dados que a gente tem compilado para poder tomar decisão. Eu não posso assumir um projeto sabendo que ele vai impactar no meu índice negativamente, porque vai comprometer a cooperativa no segundo momento. Então, hoje a gente está bem seguro de que o que a gente está fazendo está respeitando o mínimo necessário, principalmente nesses índices que são impostos pelo governo para a gente poder participar e ter negócio com o governo. Você já explicou um pouquinho, mas queria entender um pouco de forma mais prática, no dia a dia da cooperativa, como que esses dados dos diagnósticos ajudam a orientar a gestão? Como que eles depois são distribuídos para diretores e para vocês colocarem ele dentro desse processo decisório? Como eu te disse, esse acompanhamento que a GEDEM nos dá, a nossa contabilidade insere no sistema o desempenho mensalmente todas as informações contábeis. E isso vai para o conselho de administração. Nós acompanhamos mês a mês. A gestão nossa é voltada para atender esses princípios, nós temos que atender os limites desses índices e em cima desses limites que a gente toma a decisão. Eu não posso hoje assumir um novo projeto sabendo que ele vai me dar um impacto que vai aumentar o meu índice de endividamento, por exemplo. Eu não posso, eu tenho que estar consciente. E a gestão está bem coesa em relação a isso. As decisões são tomadas em cima das informações que esses dados que a gente já tem compilado, eles nos fornecem. O diagnóstico, de certa forma, ele é um retrato da cooperativa e mostra coisas boas e também mostra as fraquezas. Como esse retrato das fraquezas ajuda vocês também, ajudou vocês a cooperativa a se desenvolver? Bom, o retrato das fraquezas, ele vem e é muito bem aceito pela nossa gestão. Porque a fraqueza é normal, nós somos desprendidos de ego, super ego. Então, tem uma fraqueza, a gente tem que trabalhar essa fraqueza para tomar as decisões corretas. Então, são planos de ações que são desenvolvidos em cima das fraquezas. O acompanhamento e o monitoramento dessas ações. Para a destinação de recursos para a tomada, para a efetivação dessas ações. Então, hoje eu posso te garantir com certeza. A Copertão hoje, ela trabalha sem preocupar com essas fraquezas. As fraquezas, elas existem e são trabalhadas. Wesley, numa conversa prévia, você comentou que o programa despertou em vocês também uma busca por capacitação contínua das lideranças. Pode contar um pouquinho para a gente como foi esse processo? Quando nós iniciamos no processo com o PDGC, um dos itens é a capacitação. Então, nós entendemos que para a gente transmitir conhecimento, você tem que buscar conhecimento. E o nosso meio, o nosso meio é um meio muito sensível. Nós somos uma cooperativa de transporte, nós trabalhamos com motoristas. Eu sou motorista de profissão e, infelizmente, no nosso meio, o índice de escolaridade ainda é muito baixo. Então, a aceitação das informações, se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento, ela não vai conseguir absorver os princípios cooperativistas que são tão importantes no nosso negócio. Então, nós entendemos isso, nosso conselho de administração, todos foram estudar, todos. Todos têm MBA em gestão de cooperativas. O nosso conselho é orientado a fazer os treinamentos. O conselho fiscal é estatutariamente obrigatório que ele faça o seu curso de conselheiro ou de reciclagem. Se for uma renovação de mandato, ele tem que fazer a reciclagem. Nosso conselho de administração tem que ser formado. Não é porque eu sou motorista que eu tenho que ficar sem conhecimento. Então, a gente viu nisso a única forma da gente despertar e espalhar o conhecimento na nossa sociedade. Então, a partir desse momento que a gente tem esse conhecimento, nós já adotamos estratégias que a gente impacta o motorista mais humilde lá na ponta. Pílulas de conhecimento que vai para ele semanalmente. São e-mails que, às vezes, a gente vê que ele não está acessando o e-mail, mas a gente manda, a gente reforça nos grupos de WhatsApp. Então, assim, avançamos muito porque nós tínhamos na nossa Assembleia Geral a destinação do percentual do FATS. E 5% era obrigatório. Até ano passado era 5%. Então, com esse conhecimento, nós conseguimos levar para a Assembleia e nós aprovamos que, da nossa sobra, 35% vai ser destinado para o FATS. Para a gente implementar mais ações de conhecimento, de beneficiar o cooperado para ele fazer um curso que ele entenda ser necessário para ajudar a cooperativa. Despertar a sucessão daqueles líderes que a gente já identificou que tem na nossa sociedade. Então, vamos capacitá-los. E para capacitar, precisa de recursos. Então, nós demos esse passo também para poder ter recurso e disponibilizar para todo o nosso quadro social o conhecimento que é tão importante. E, Wesley, falando para as cooperativas que ainda não integram o programa, o que elas têm a ganhar com isso? Eu queria que vocês colocassem um pouquinho na posição de quando vocês tomaram aquela decisão de participar da Vale a Copa e tinham aquelas dúvidas. Hoje, que você passou por toda essa jornada, que conselho você daria para quem está naquele estágio que vocês já estiveram, já avaliasse, participa ou não? Hoje eu te falo com a certeza absoluta de que participar desses programas, ele permitiu que a cooperativa se posicionasse melhor no mercado. Que ela pudesse tomar decisões mais assertivas, mitigar os riscos. Isso é muito importante. Você tem que conhecer, você tem que mensurar esses riscos. Então, a partir do momento que a gente participou, nós, como eu falei anteriormente, nós saltamos na escala de dois dígitos de crescimento. Então, o crescimento hoje, ele vem muito pautado no conhecimento, nas decisões. Então, participar desses programas nos permitiu utilizar todos os dados que nós produzimos durante todo esse período de dois anos e meio, nas decisões mais assertivas. E isso, o resultado é o crescimento. E o crescimento sustentável. Então, eu convido a todas as cooperativas a conhecer, a partir do momento que conhecerem, acredito que vão ter o mesmo sentimento que eu tive, de ter que participar para melhorar a sociedade. Quem está no cargo de gestão tem que mostrar para a sociedade que as decisões são transparentes, a informação é passada de forma assertiva. E com esse conhecimento, a gente consegue passar isso para o nosso quadro social. Hoje, nós demonstramos para os nossos clientes externos que nós somos uma cooperativa estruturada, nós temos procedimento, mostramos para os nossos cooperativos que nós temos transparência e decisões assertivas. Eu acho que o caminho do sucesso é esse. E vale dizer, para quem está assistindo a gente, que o ciclo de avaliações de 2024, da Valiacop, já está em andamento. E as cooperativas que quiserem participar, é só procurar a sua organização estadual, que elas vão orientar vocês. Wesley, obrigado pela sua participação, foi um prazer aqui a conversa. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e espero ter contribuído um pouco com as outras cooperativas, principalmente. Foi um prazer, obrigado. Valeu.